Soube que ela foi transferida da clínica? Sim, ela é do terceiro ano. Por que você não toma conta dela como uma orientação da unidade? Sim, eu vou à senhorita Park. Você consegue. Vai lá. Como está se sentindo? Você também enxerga uma pessoa doente quando olha pra mim? Uma psicopata! Você acha que eu posso me enganar? Você viu o dragão no teto? Por que eu continuo me machucando? Acha que abundância é o suficiente pra prevenir alguém de ter um transtorno mental? Jimin, John. Na ala fechada. Tá sufocando. Estou indo. Senhor Kim! Não é melhor registrar uma reclamação com o hospital? Senhor Jung! Eu fui egoísta e só pensei na minha filha. Por favor, eu tava errada. Sinto muito, senhorita Sun. Isso é só uma doença, não é um crime. É isso que é uma doença mental. É uma doença imprevisível, que pode atingir qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas e aqui? O que eu faço pra se sentirem melhor? Isso foi culpa da senhora Itachan, não foi? Aconteceu alguma coisa no hospital? Se eu não tivesse sido a enfermeira encarregada dele, será que as coisas teriam sido diferentes? O que você tava pensando em ir tão longe assim só pra provar um ponto? Você tinha um brilho próprio. E eu adorava isso em você. Eu não posso fugir disso pra sempre. Devia fazer o mesmo e ir em frente. Tô orgulhosa de você. Mas como dizem, é sempre mais escuro antes do amanhecer. Todos nós vivemos enquanto atravessamos o dia e a noite.